Os sentimentos, as emoções, os afetos, o fato de se sentir emocionado, se sentir afetado. Sentir é uma experiência que habitualmente temos. Sentimos prazer e desprazer. Também sentimos alegrias e angústias e sentimos medos e horrores. O que é interessante dessa gama, desse leque de sentimentos é que fazem parte da vida cotidiana, mas também de um certo modo de experiência estética. Podemos, inclusive, chegar a sentir um certo prazer e um desprazer. Podemos encontrar uma certa beleza em um horror. E isso é o que é bastante intrigante. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Podríamos fazer uma espécie de história na história acadêmica da filosofia, de essa que se estuda nos departamentos de filosofia corriqueiramente, que começa com os gregos, Platão, Aristóteles, passa pela época medieval, a era cristã, e avança na modernidade europeia, basicamente, e depois se desloca para o continente europeu. E nesse recorte, digamos, de uma certa trama discursiva, que aliás é composta por uma série de gêneros discursivos, encontramos algumas questões que nos parecem fundamentais para poder pensar os sentimentos, as emoções, os afetos. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que nessa tradição que acabei de mencionar, Aristóteles é o pensador que, de algum modo, organiza, até certo ponto, poderíamos dizer, sistematiza uma reflexão acerca dos afetos, das paixões, dos sentimentos. E quando ele vai abordar essas sensibilidades, ele não faz isso em um tratado de medicina, não faz isso em um tratado de biologia. Quando ele vai falar das emoções, ele fala isso em um tratado de retórica. E aí nos desperta uma curiosidade, nos faz uma advertência, me parece. Aristóteles parece que está querendo dizer que só existem paixões, sentimentos, emoções em a trama da linguagem, em a trama do discurso. É como que as paixões, os sentimentos e as emoções só podem estar articulados em uma trama de enunciados. E é por isso, então, que nós vemos que é a retórica a que vai nos conduzir à reflexão de por que ficamos irados ou por que ficamos empáticos, de por que ficamos introvertidos ou por que extrovertidos. A retórica, então, percebe antes de Aristóteles, com os sofistas, com os sofistas gregos, antes dos sofistas gregos, com Tizias, por exemplo, no sul da Itália, onde o uso de determinados segmentos de discurso ou uso de determinadas partes do discurso podem causar empatia ou podem causar distanciamento. podem causar um sorriso ou podem causar uma sensação de ira. Isto, obviamente, era conhecido pelos sofistas que entendiam que a verdade não estava nas coisas, sino no modo em que o orador podia influenciar, podia influir sobre os sentimentos do seu interlocutor e fazê-lo acreditar em aquilo que ele entendia que deveria ser verdadeiro ou, pelo menos, deveria realmente acreditar. É assim que surgiram os sofistas. Os sofistas serão os grandes manejadores do discurso para poder produzir um determinado afeto, uma determinada emoção, uma determinada sensação em um interlocutor e poder fazer com que o interlocutor adireça à ideia do orador ou repelisse outra ideia contrária à do orador. Para os sofistas, não era verdadeiro ou falso em relação com os fatos. Para o sofista, algo podia ser vero semelhante ou inacreditável em relação com um discurso que provocasse no interlocutor uma determinada sensação. E é isso que Aristóteles, de algum modo, retoma na sua retórica. E não só Aristóteles. Quintiliano, um tempo mais tarde, vai escrever uma obra volumosa, realmente um edifício, realmente um clássico da história, da escrita mundial, eu diria, acerca de figuras retóricas, construções de figuras retóricas que podem produzir emoções, sensações, sentimentos. Eles estão descobrindo algo que vai ser fundamental para a psicanálise. Eles estão descobrindo que as representações do discurso incidem sobre a relação causal que, de algum modo, opera no corpo biológico. Uma declaração de amor, por exemplo, dirigida a uma pessoa, faz com que essa pessoa altere o batimento cardíaco, altere sua temperatura, altere a cor da pele, possa eventualmente ficar com os músculos com uma certa rigidez, quer dizer, uma declaração de amor. Palavras, um discurso, podem alterar as relações causais de um corpo biológico. Da mesma forma que um discurso de ódio, um discurso de ódio dirigido a uma pessoa, também pode alterar. Então, não só temos relações causais no corpo biológico a partir de causa e efeito de reações químicas, Sino que, transversalmente, essas relações químicas são atravessadas pela palavra, pelos segmentos de discurso, pelas frases, por um gesto discursivo. Então, aí nós podemos ver que temos diferentes registros de articulação e diferentes registros de causalidade. Ao mesmo tempo que uma pessoa alterada do ponto de vista químico pode se sentir impulsionada a utilizar um discurso violento ou, ao contrário, por outras substâncias químicas, pode se sentir alterada a realizar um discurso mais calmo, talvez até menos articulado. a relação contrária também é verdadeira. Queria dizer, há uma relação de causalidade do corpo biológico para o discurso, mas também há uma relação de causalidade do discurso para o corpo biológico. E é nesse cruzamento que nós vemos se producerem essas sensibilidades, os sentimentos, as emoções, os afetos, as inclinações. Hipócrates, o pai da medicina, tem vários escritos em seu corpus hipocrático, escritos por ele e escritos por seus colaboradores, diferentes trabalhos sobre medicina, mas há um que me interessa destacar que é o da melancolia. primeiro Hipócrates e seu grupo, depois Galeno e seus seguidores e aquelas gerações que continuaram. A medicina entre Hipócrates e Galeno perdurou dois mil anos, praticamente. temos um paradigma se quisermos bastante duradouro. Eles entendiam que boa parte dos médicos que operam nesse horizonte entendiam que a causa da melancolia está originada na bilis negra, estava originada na relação com os humores do interior do corpo, tinha suas causas em resíduos que deixavam pesada, pesado o sangue e na impossibilidade de lidar adequadamente no corpo com o fluxo sanguíneo, mas também com as fezes, havia um estancamento de sangue, de fezes e de produtos materiais, químicos que provocariam como um efeito disso a melancolia. E daí o tratamento que nós temos da melancolia, muitos dos tratamentos que nós temos da melancolia, tem a ver com essa tentativa de incidir sobre, por exemplo, expelir todos os resíduos do corpo, fazer circular o sangue de uma forma adequada, etc. É no ano 1610, 1620, que aparece uma obra gigantesca, também muito detalhada, uma verdadeira enciclopédia da melancolia, que é a de Robert Barton. Robert Barton se considera um melancólico e se considera um melancólico que dedica anos ao estudo da melancolia. então ele, nessa obra, a anatomia da melancolia, traduzida para o português em quatro volumes que compõem mais de 2000 páginas, encontramos em esses quatro volumes uma introdução, as causas da melancolia, o tratamento da melancolia e um último volume da melancolia amorosa. Boa parte da literatura referida por Robert Barton nesse texto tem a ver com uma causa orgânica, uma causa biológica da melancolia. Mas há uma coisa que é curiosa, ele, Robert Barton, se diz melancólico e reconhece ter tratado a melancolia com a escrita. Quer dizer, a escrita é o que le possibilitou a Robert Barton lidar com seu estado melancólico. Algo interessante, porque não se tratou de um purgante, ni de um sangramento, ni de algo que modificasse através de um chá ou um alimento modificasse uma reação química. Foi a escrita e o ato da escritura que de algum modo lhe permitiu lidar a Robert Barton com isso. Isso me faz pensar também em aqueles tipos de tratamentos por arteterapia ou por musicoterapia. Quer dizer, tratamentos sobre conflitos psíquicos que se manifestam não só psíquicas, sino também somaticamente, o caso da melancolia é um, mas podemos ter outros. Esses fenômenos psíquicos, então, esses conflitos psíquicos que se manifestam tanto psíquicos quanto físicamente são, de algum modo, tratados pela linguagem, tratados pela fala e tratados pela escrita no ato da escritura. e hoje e hoje nós vemos vários tipos de tratamentos de encaminhamentos terapêuticos que utilizam a escrita, a arte, o teatro, a música como um modo como um modo de poder lidar com os conflitos psíquicos. Queria dizer, então, que agora nós temos como que vários registros de relações causais, de determinações, de articulações. Os sons se articulam, os sons de uma música se articulam em uma espécie de sintaxe musical. A paleta de cores em uma pintura se articula de uma outra forma. A gramática da escrita se articula de outra. E cada uma dessas articulações estabelecem como registros a partir dos quais é possível ir operando, ir trabalhando sobre os conflitos psíquicos e poder eventualmente, em alguns casos, dissolver os conflitos psíquicos, desmontar os conflitos psíquicos e remover, inclusive, os sintomas. Digo, dissolver e remover tentando me lembrar de uma linguagem propriamente freudiana, o primeiro Freud, onde Freud entendia que o trabalho clínico da psicanálise consistia na elaboração do sujeito a partir da lembrança de situações passadas que permitiriam remover as repressões de um desejo recalcado que, de algum modo, fazia parecer um sintoma como sustituto do desejo não realizado. Então, na medida em que, de acordo com aquele primeiro Freud, nós trabalhássemos com o paciente em uma sessão de análise, em uma anamnese, em uma recordação, mas em uma recordação sobre os momentos do passado que não era apenas uma recordação, sino também uma elaboração daqueles momentos do passado. Então, na mesma medida que se recordava, se colocava em palavras e a partir de se colocar em palavras aquilo que havia estado inconsciente, se tornava preconsciente e consciente. E nesse movimento de tornar consciente ou inconsciente, recorrendo através de palavras as vivências do passado, o sujeito podia ir elaborando. Elaborando o quê? Elaborando a relação com seus mecanismos de interdição que reprimiam seus desejos para Freud fundamentalmente sexuais, que produziam em seu lugar um sintoma psíquico o somático e a partir de aí é que apareciam os sentimentos, as emoções, os afetos. Para a psicanálise, então, os afetos, os sentimentos e as emoções não são outra coisa que o efeito da relação que o sujeito tem com a castração. os sentimentos, as emoções, os afetos, o emocional, como se diz agora, não é senão o efeito secundário de um processo de castração e de um modo em que o sujeito tem em lidar com essa castração a partir da qual ele pode encontrar a realização de seu desejo, a sublimação do desejo por outras vias ou a repressão do desejo e no lugar o sintoma, o sintoma psíquico ou sintoma físico, somático. Então, vemos que poderíamos fazer uma espécie de história dos sentimentos, das emoções, dos afetos, das sensibilidades, mas em essa história dessas sensibilidades, encontramos que essa afetação, essa sensibilidade, não é apenas, unicamente, a expressão de um corpo orgânico determinado por uma reação química, senão que se trata agora de um corpo orgânico determinado por reações químicas, mas que também fala, que também escreve, que também faz música, pinta, e a partir de aí é possível reelaborar a cena na qual o sujeito se encontra tomado por uma emoção, afetado por um afeto, sentido por um sentimento. A filosofia, a medicina, a literatura, encontram, diferentes modos de falar sobre os sentimentos, mas também em arte podemos ver isso. Durante um bom tempo se pensou que a arte podia ser entendida como algo assim como uma ciência das veras formas, só as veras formas poderiam causar um certo prazer estético. Alguns, inclusive, pensavam em filosofia que havia uma relação intrínseca entre o belo, o bom e o verdadeiro. O belo, o bom e o verdadeiro representavam de alguma forma a ideia, mas também podemos pensar que em um horizonte de um pensamento teocrático essa trilogia se repete. Deus só pode ser bom, belo, belo e verdadeiro. Até que aparecem os poetas malditos, até que aparece Baudelaire e todos os outros poetas e escritores que começam a encontrar, não encontrar, eu diria, começam a nos fazer ver em um horror, em um feio, uma contemplação estética. Começam a nos fazer ver, eu diria, a beleza em um horror. de alguma forma poderíamos pensar que Immanuel Kant na crítica do juízo na primeira parte na estética na crítica do juízo estético onde Kant fala sobre o belo, mas também fala sobre o sublime. Quando fala sobre o sublime, ele nos adverte de um certo prazer a partir do desprazer. O absolutamente grande e o absolutamente poderoso nós, diante do absolutamente grande e do absolutamente poderoso, poderíamos chegar a experimentar um certo desprazer que nos conduz a um prazer e a partir de aí ter uma experiência do sublime que ele diferencia do monstruoso, ele diferencia do horroroso, alguém que está no meio do mar com uma tempestade pronto para acabar com sua vida, digamos, porque vai naufragar, obviamente que não poderíamos dizer que tenha uma experiência estética sublime, vai ter uma experiência de horror, vai ter uma experiência de monstruosidade, podemos dizer assim, então, Kant disse que para ter uma experiência sublime é preciso estar em um certo resguardo, é preciso não ter risco de vida, então, um mar em tempestade nessa situação nos convoca de algum modo a uma experiência sublime, um interessante é que em um determinado momento da modernidade surge uma literatura não só com os poetas malditos, sino também com os escritores de narrativas, de narrativas de terror, de narrativas de terror, de narrativas de horror, que não por isso deixam de transmitir e aqui gostaria de destacar uma certa beleza, Guide Mupassant, Edgar Allan Poe, são de alguma forma escritores de contos de horror, de contos de terror, que se transformaram em escritores clássicos, quer dizer, de alguma forma nos voltamos a encontrar no horror uma manifestação de arte, encontrar no horror uma manifestação de arte e de algum modo vivenciar uma experiência estética. Essa ideia de encontrar beleza no horror, de encontrar uma experiência estética em uma experiência de horror, percorreu o século 19, percorreu o século 20, entrou no século 21. Houve um momento, no início do século 21, onde Estados Unidos se é atacado por aviões de passageiros dirigidos por um grupo de terroristas, que fazem explodir os aviões contra alvos. Em Estados Unidos, um desses alvos são as torres gêmeas. Alguns críticos de arte, alguns pensadores entenderam aquela cena, aquela derrubada das torres como um acontecimento estético. A gente poderia pensar que é uma coisa nova, que é uma coisa estranha do século 21. No entanto, todos nossos museus encontram pinturas de campos de batalhas, de guerras dos anos 1600, 1700, 1800, 1900. A pintura registrou, captou uma certa beleza, permitiu uma certa experiência estética, pintando o horror dos campos de batalha, assim como as câmaras de televisão capturam em o horror de um atentado terrorista uma certa experiência estética. Os fotógrafos de guerra também encontram nesses lugares fotografias que depois fazem parte de exposições as quais nós assistimos e vemos naquilo uma experiência estética. Este é o podcast de filosofia e psicanálise e hoje terminamos por aqui. tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.